Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Uma cobra rara foi resgatada por uma equipe de cinco pesquisadores do Instituto Ciência Bio de Nova Friburgo, com apoio do Instituto Estadual do Ambiente, dentro de uma casa em Nova Friburgo. O animal foi encontrado no último dia 4, e a postagem feita pelo INEA viralizou em vários sites de notícias no início da semana. A espécie Cotiara serpente Botropes fonsecai foi registrada pela primeira vez por pesquisadores da área de proteção ambiental estadual de Macaé de Cima. Após análise de especialistas, o réptil foi devolvido à natureza no refúgio ecológico Amada Mata. Também conhecida popularmente como Urutu, a espécie é restrita às regiões montanhosas de Mata Atlântica, de cerca de 2 mil metros de altitude. As fortes chuvas que atingiram o estado do Rio recentemente podem ser um dos motivos que justificam o encontro do animal dentro de uma área residencial. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 9 99090701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br. Legenda Adriana Zanotto